E as pessoas interessadas em obter desconto no Imposto Empredial Territorial Urbano, o famoso IPTU, precisam correr contra o tempo. É porque o desconto agora é de 10% e só vai até o dia 30 de abril. Mais informações a gente vai ter agora com a Renata Carvalho, que é diretora de tributos. Renata, aquele desconto maior de 20% já acabou. Isso, o desconto de 20% ele encerrou dia 31 de março e a partir do dia 1º de abril o IPTU para pagamento integral ele tem desconto de 10%. Esse desconto vai até o dia 30 de abril. Tá certo, agora as pessoas que também perderem essa data, que não estão podendo pagar no momento, não tem condição financeira, como é que fica a situação? Isso, a partir do dia 30 de abril perde-se o desconto, o pagamento é o valor cheio e se a pessoa tiver com dificuldade também ele pode parcelar. O parcelamento ele não tem desconto, mas às vezes uma parcela menor para facilitar para o contribuinte estar acertando esse IPTU. Agora esse imposto é necessário que as pessoas já tenham recebido na sua residência, mas caso algum tenha acontecido pode vir aqui para poder retirar. Isso, esses que nós enviamos para a residência, os vencimentos deles foram em fevereiro e março, então já estão todos vencidos. Caso alguém queira fazer o pagamento, pode procurar a prefeitura ou tirar no site. Quem tem mais dúvidas, ou quiser qualquer informação, qual o telefone para contato de vocês? Isso, é 36328836 ou 36328843. Isso pode estar vindo aqui, resolver qualquer pendência? Isso, exatamente. Pode nos procurar que a gente está aqui de portas abertas para atender o contribuinte. Tá bom, obrigada pelas suas informações. A gente vê que o movimento está tranquilo, né? Então se você vir, com certeza vai ser atendido aí rapidinho. Lembrando que o prazo para obter esses 10% é até o dia 30 de abril. Me gave um cuánto em um método que vai restaurar? Agora abençoar todas as pessoas que estão respirando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.